Fala, galera! Mute disponível! Eu tô aqui pra mais um vídeo aqui no canal, e hoje, gente, eu tô aqui com o Guiiiir! Copa! Opa, e aí, pessoal? Beleza? Gui aqui junto com a Mute. E aí, tudo bom? Como é que você tá? Ó, tudo ótimo, melhor agora, Mute. Tudo melhor do que agora. Pra quem não conhece o Gui, gente, ó, vai lá no canal dele, ele é top. E tá com um gorrinho de Natal aí? É, gorrinho de Natal, porque tu sabe, né, mês de dezembro aqui e tal. Já tão aí, né, no clima do Papai Noel. A galera tem que deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal, se ainda não são inscritos, né, não deixaram o like ainda, então deixa o like pra apoiar esse vídeo. E o que a gente vai fazer hoje? Quem me conta? Mute, hoje a gente tá aqui pra poder jogar cara a cara no Minecraft. Tu conhece esse jogo? Cara a cara, assim? Cara a cara? Cara a cara. Não, assim também não. Não? Como é que é que funciona esse negócio? Ó, cara a cara é o seguinte, Mute, eu vou colocar um bloco na tua cabeça, tu não vai saber qual bloco é esse? E tu tem 10 perguntas pra me fazer de sim ou não, pra poder adivinhar que bloco é esse. Se tu acertar, tu ganha um ponto e errar. Meu Deus. Se errar, o ponto é meu. Vai ser muito difícil esse negócio. Ó, mas, pera aí, pra poder começar aqui a brincadeira, a gente tem que resolver de uma maneira adulta, séria. Ah, uma maneira séria. Tá, tá. É, então, aqui vai começar. É isso, aqui ó. Ah, bem séria, achei, achei. É claro, não é gosto de séria em tudo. Achei bem séria, na verdade. Ó, vamos lá, hein, Mute. 3, 2, 1. Pedra, papel e tesoura. Ei! Calma. Pedra, papel, tesoura. Ah, para no rio! Para não, porque tá me copiando. Pedra, papel, tesoura. Ah, não! Ó, beleza. Eu ganhei. Então, eu começo, no caso, tentando adivinhar o que tá na minha cabeça. Isso. Ah, tá, tu começa com... Tá, 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 fechou. Eu escolhi um bloco, é isso? Isso, um bloco que tá no teu baú, tu vai colocar na minha cabeça. Tá, vou começar, vou começar leve. Vou começar... Não, vou começar mais leve que isso, calma. Vou começar leve. Eu já apentei a f1 aqui, pra eu não ver o que tá na minha mão. Isso, não tô vendo. Aí eu vou dropar isso aqui pra ele, olha só. E aí ele vai colocar isso na cabeça dele. Pode ir, pode ir. Oi? Olha, boa, boa, boa. Tá, tá, tá. Beleza. Vamos lá, esse é o bloco. Mute. Quero ver se ele vai descobrir, velho. Esse bloco é daqui desse mundo normal? Tipo, ele não é do NED e tal, é só encontrado nesse mundo? Pera, faz a pergunta direito. Faz uma pergunta, porque... Tá bom, tá bom, tá bom. Esse bloco é encontrado nesse mundo? Sim. Ok. É um minério? Não. Ahn... Não, agora eu fiquei confuso. Calma aí. Esse bloco... Ahn... Ele ilumina? Não. Ahn... É encontrado embaixo da terra? Sim. Opa. Eu sou uma pedra? Sim. Não, não, não. Ah tá, não uma pedra. Tá, tá, entendi. Mas não é uma pedra, é pedra. Ah, beleza. Não é cobostone. Ahn... Eu sou uma pedra lisa? Não. Ahn... Eu sou um diorito. Espera, isso, tu tá gastando as tuas... Isso, isso. Porque... Isso, isso. Porque são dez, entendeu? Tá, tá. Não, já tá no oito, tô contando. Tá no oito? Tá. Tá bom então, tá bom, tá bom. Então, pera aí. Ou no sete ou no oito, eu vou colocar sete, vai. Tá, beleza. Falta o três. Então... Não é diorito, te perguntou se não era diorito, não é diorito. Isso, andesito. Não. Cascalho. Não. Eu só tenho uma, nossa. Ah, eu não sei, eu não sei, calma aí. Ah, calma, calma, eu sou um... Ah, um tijolo de pedra, não, né? Não. Calma, deixa eu ver o que era. É... Nossa, é difícil, Monty. Ah, não era tanto, vai, mas é de rock. Ô, tu falou que ia pegar leve comigo. Eu peguei leve. Não, beleza. Ó, tu vai ver agora, tu vai ver agora então. Não, é difícil pra caramba esse negócio. Ó, vamos lá. Ó, apertou F1. Apertei. Beleza, pera aí. Tá, pode colocar... Calma, aperta 1. Ah, apertei F1, apertei F1 sem querer. Ah, não. Ai, desculpa, foi sem querer, foi muito sem querer. Deu, tá, não, agora, agora a gente acendei 1 de vez. Tá, vai, joguei pra teu bloco, não sei, eu acho que tu viu, não sei. Vê se tá no meu, não, não vi. Vê se tá no... Tá na mão, vai, pode usar o comando. Foi? Beleza, foi, foi. Tá, tá, tá. Vamos lá. Agora aperto F1 de novo, posso apertar? Isso, pode ir. É, vamos lá então. É um bloco que a gente encontra nesse mundo? Sim. Embaixo da terra? Não. Eita, eita. Não é embaixo da terra, ok. Aham. Tá, vamos pensar agora. É, esse bloco tem no bioma que a gente tá agora? Ixi, pera aí, deixa eu olhar. Não tá perguntando se ele tá aqui nesse exato momento. É, se eu olhar em volta eu consigo ver ele? Não. Ó, tá esperto, hein. Tá, tá bom. É... Ele é, é... Verde? Sim. Sério? Tá, 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 tá. Beleza. Agora eu já descobri que ele é verde. Agora vamos perguntar mais. Tá, é um bloco de esmeralda? Não. É um bloco de concreto? Não. É concreto verde, tá? Não, sim, sim, não, mas não é. Tá, calma. Lã, verde? Não. Meu Deus, tá, calma, calma. Calma, tem três tipos de bloco verde. Não é o cacto, porque ele não ia colocar o mesmo bloco. É, não teria sentido. Será, será? É o cacto? Não. Ai, que droga, filho de especial, é uma pergunta. É... Tá, se eu olhar ao redor eu não vejo, então não é nenhuma folha. Não é nenhuma folha, essa tá aqui perto. Ahn... Um bloco verde. Eita, a tua cor preferida, tem que acertar essa. Eu tenho que acertar essa. É... É um bloco de... Ahn. Não tá embaixo da terra, então não é nenhum minério. Vamos lá, calma. Isso. Não é nenhuma folha... Tá, é... Ahn... Vamos lá, é um bloco de areia verde? Hãn... Não. Não é de areia verde? Eita, última chance. Última chance, velho. Tá aqui na tua cara, Ruth, literalmente, tá na tua cara. Eu sei que tá na minha cara, mas eu não consigo ver a minha cara. É, eu só queria um espelho agora no Minecraft, velho. Já imaginou? Nossa, um bloco verde. Que bloco verde se tem? Eu uso pra construir eles, ó. Concreto verde, ula verde... Ahn... Ahn, o bloco de esmeralda... É, terracota... Essas coisas que eu uso. Ahn. Hum... Não é minério de esmeralda, porque não é embaixo da terra. É... Tá, só pode ser um daqueles coloridos que eu não sei o nome. Quais? Quais que não sabe o nome? Ah, tem aquele que é um baú que abre, que é verde, que eu não sei o nome. Tem um... Então vai ser isso aí? Vai chutar nesse? Vai. Beleza. Olha a tua cabeça agora. É uma melancia... Nossa... É uma melancia, Muti. Nossa senhora... Hum... Não, calma, calma. Ah, essa aqui foi difícil, ó. Ei! Não, não... Foi só, foi só, foi só. É que eu mostrei. Nossa, eu não pensei na melancia, por quê? Droga. Tá, agora é a minha vez, né? Tá, pode jogar, já tô no... Não tá aparecendo minha mão aqui. Não tá, posso jogar então? Coloca no U aí. E eu, pode colocar na cabelechar agora. Foi? Boa, foi. Beleza, vamos lá, hein? Mano, é muito divertido isso, eu adorei. Ó... Eu consigo ver esse bloco aqui ao meu redor? Não. Beleza, tô comprando tua pergunta. É... Eu tô vendo. Esse bloco é desse mundo? Calma, 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 calma. Eita... Como assim é desse mundo? Vai, pergunta. É, aqui, ó, do Google hoje. Tipo, ele não é no Nether e tal. É aqui. Dessa dimensão do Minecraft. Essa pergunta... Eu vou falar que essa pergunta não pode ser respondida. Não, mas por que não? Porque essa pergunta não faz sentido pra esse bloco. Essa... Eu vou só falar, pula a pergunta, não vou nem contar essa. Tá bom, então. Que tipo, não... É que... É que... Faz outra pergunta relacionada a mundo que caiba, porque essa não cabe pra esse bloco. Tá bom. Esse bloco é do Nether? Não. Tá. É do Finn? Não, não, pera aí que eu tô te confundindo. É um bloco do mundo normal. Só que ele... Eu vou te dar uma dica, porque não tem graça. Ele não spawna no mundo normal. Ele tem que... Ele não é... Ele não aparece no mundo normal, entendeu? Então tu poderia craftar ele em qualquer lugar, por exemplo. Ah, tá, tá bom. Tá, é por isso que não cabe a pergunta. Beleza. Nossa, isso tem uma dica muito boa! Tá, beleza. Então eu sei que ele é craftado. Mas eu vou considerar do Finn. Eu vou considerar do Finn. Aqui não. Tá. Então... Eu uso... Esse bloco usa algum minério pra ser craftado? Não. Tá. Beleza. Caraca. Ahn... Tá difícil. Ai, ai. Tá difícil isso aqui. Será? Calma aí. É um bloco que é feito de madeira? Não. Ahn... Eu sou um bloco de portal do Finn? Não! Eu sou uma mesa de encantamento. Não! Como? Pera aí. É... Nossa, velho. Que difícil! É muito difícil! Calma aí, o Finn agora tá pegando pesado. Não, o bloco... Não, não, não. O bloco não é difícil. Só que é muito difícil fazer essa associação, eu acho, com ele. Ahn... É um bloco colorido? É. Opa! É um bloco colorido. É uma terracota? Não. Ahn... Esse bloco tem várias cores ao mesmo tempo? Não. Acabou, cartão! Acabou! Não, não! Falta uma ali, ó. Tem nove! Te falta uma! Tá bom, vai. Vou te dar uma dica. Não, não, uma chance. Uma daqui já tinha do Finn, mas tudo bem. Vai, vai. Vai. Tá, é um concreto. Não. Tá, agora deixa eu ver o que era. Se tivesse mais uma pergunta... É o quê? É o quê? É uma lã verde! É uma lã, velho. Ainda acredito que eu colocou uma lã verde. É muito difícil, é muito difícil. Ó, provavelmente colocava um azul, né? Uma verde, não. Não, tá tão lindo assim. Olha, ficou bem mais bonito. Não, pra jogar fora aqui, ó. Vai, vai, vai. Tua vez, quero ver agora. Ó, beleza. Agora eu vou conseguir acertar, família. Eu acredito! Eu acho que não vai não, hein? Calma aí. Eu vou, eu vou. Eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Posso jogar? A galera acredita em mim, sim. Pode jogar. Joguei. Boa. Beleza, pode equipar. Equipei. Beleza, Muti. Vamos lá. Posso afil? Pode começar. Pode. F1, boa. Vamos lá. Esse bloco, ele... Se eu olhar ao meu redor, eu enxergo ele? Não, não. Ok. Esse bloco é desse mundo? Sim, sim. Tá. Beleza, agora vamos lá. Calma, 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 calma. Eu queria dar uma dica. Esse bloco, ele pode ser craftado em qualquer lugar, entendeu? Tá, tá, tá. Mas tipo, ele não é achado aqui no chão, não. Ele não é achado no chão desse mundo, de qualquer maneira. Não, não. Tá, beleza, beleza. É... Ele é um bloco que serve pra alguma coisa? Ahn... Como assim serve pra alguma coisa? Tipo assim... Tipo assim, ele serve... Tipo, eu consigo clicar com o botão direito e fazer alguma coisa nele? Ah, não, não. Não, beleza. Ele é um bloco... É... Verde? Não. É azul? Não. Tá. Tá. Então, beleza. Eita. Ele... Ele... Ele é um bloco craftado, não dá pra usar. Então, a gente descarta sobre esquentamento, baú... Ok. É... É desse mundo, mas não spawn no chão e tu pode craftar. Isso. Ahn... Ele é usado pra construir? Hum... Mas... Qualquer bloco a gente pode usar pra construir, né? Tá, tá, tá. Então, cancela essa pergunta. Tá. Tá. Tá, é... Ahn... Ele não é útil, então... Ele ilumina? Eita. Não. Não ilumina? Não ilumina. Hum... Ele é um vegetal ou algo do tipo que dá pra ser plantado no chão? Não. Meu Deus, tá. Calma, Júlia. Calma. Ele é craftável, velho. Olha, ele é craftável, não é verde, não é vegetal. Não é azul, não é verde. É colorido? Ou ele... Eu vou perguntar... Ele tem uma cor vibrante? Ahn... Calma, deixa eu observar aqui. Sim, sim, sim. Tem uma cor vibrante. Grafitável, velho. Hum... Tem isso aí, mas pior que tá fácil. Caraca, velho. É muito difícil isso. Não, é complicado, né? Você fica pensando aqui no negócio. É, tem duas perguntas mais, né? Ahn... Isso. Isso. Hum... Tá, ele não... Ele é daqui, a gente crafta, ele não é verde, não é azul, ele não é útil. Isso, não é útil. Hum... Ele não spawna no mundo, ele não é um vegetal. É, lembra, ele não spawna no mundo, você não consegue pegar ele aqui assim, ó. Você tem que craftar ele. Não tem como encontrar ele no chão. E dá pra colocá-lo no chão? Sim, é um bloco. Foi. Tá. Mais um. Isso. Tá, é... Ahn... Cor vibrante... Mano, eu não faço ideia de que bloco seja esse. Eu não faço ideia. Ele não ilumina, ele não é nada. Ele é um bloco inútil, um bloco desses... Qualquer terracota concreto que tu pegou e falou, ah, vai ser esse pra dificultar a vida dela. Nossa, não, pior que desse não. É um bloco até que legalzinho, depois tu vai ver. É uma esponja? Hum... Não. Mútil, olha pra tua cabeça. Ah não, velho. Era muito mais fácil do que... Ah... É porque tu pegou duas peregrinas. É que a gente vai complicar... É, o divino devem dar cera de mineiro, que droga. Eu achei que... Ai, droga. Mas não, esse bloco aqui dá pra achar. Onde? No templo, não? Ou em algum desses lugares? Eu acho que não. Não tem bloco de ouro que spawna no mundo? Eu acho que não. Não, sabe onde eu já vi bloco de ouro spawna no chão? Naquelas fortalezinhas do Nether. Nossa, porque é verdade, velho. Aí tu moscou, hein? Aí tu moscou, hein? Calma, calma, calma. Não, não, não. Eu acho que anulei naquelas... Quer me dar outra chance? Tá, pode ser, pode ser então. Não quer acabar o vídeo? Não, não, fala. Tá, eu acho melhor terminar o vídeo. Ah, então tá. Aquelas, né? Eu vou ficar brincando disso depois, assim, sem gravar. Enfim, gente, espero que tenham gostado. Quer encerrar o vídeo aí, Gui? Então, pessoal, essa aqui, né, foi a aventura de hoje. Se vocês curtiram, deixa o like pra gente saber. E não se esquecem, passa no canal da Muti e também no meu canal, que vai ser o primeiro link aqui na descrição, hein? Boa! É isso, gente. Deixa o like, se inscreve. Se você ainda não faz parte da multidão, se inscreve. Se você não gosta do canal do Gui, também vai lá e se inscreve no canal dele. E é isso, gente. Um beijo. Aquela coisa, né, Gui? Sempre bem voltei. Falou, galera. E tchau! Fui! Fui!